Atendendo a uma demanda dos produtores da região sul, a Embrapa Clima Temperado sediou a segunda edição do curso de atualização no cultivo de figueira. O Brasil é o oitavo maior produtor de figo do mundo. A maior era pontada está aqui na Câmara Grande do Sul, com cerca de mil hectares. Mas aqui na região sul do estado, ainda existem algumas limitações para a instalação dos fomares, o que foi um dos destaques do curso. O figo pode ser colhido maduro, para consumo in natura ou processado, e verde, quando é usado em doces e na produção industrial. Um grupo de produtores dedicados ao figo verde, vem trabalhando para que a busca por figos de outras regiões seja cada vez menor. Com a ajuda da Embrapa e da Emater, a expectativa é aumentar a produção. A gente vem trabalhando ao longo desses anos, essa capacitação desses produtores para que eles possam estar produzindo figos em maior quantidade e melhor qualidade. Então, hoje nós almejamos atingir, a partir do seu quinto ano, em torno de sete, oito, até nove toneladas de figo por hectare de figo verde, um pouco mais daqueles que produzem figo maduro, em torno de 13, 14 toneladas, e um pouquinho mais, desses produtores que estão se dedicando à produção de figo maduro. As palestras discutiram a preparação e a adubação do sol e apresentaram soluções para doenças comuns, como a broca da figueira. Ela deixa as folhas murchas e os frutos secos. O produtor Patrício Bram aprendeu a lição. Ele tem uma produção pequena, de apenas 900 pés, e precisou lidar com a mariposa por não se prevenir. Quando apareceu a broca do ponteiro esse ano, o pomar estava em um estágio grande, já de folhagem e galhos, e aí já não valia mais a pena nós entrar com controle químico, porque isso aí é muito caro. Então, aí nós tivemos que fazer o processo manual. Ia lá no galho, identificava onde estava a lagartinha lá comendo o tronco, pegava o alicate de podo, cortava ele, eliminava a broca ali dentro, catava ela, matava e queimava o ramo. E agora, a partir desse ano, já vamos trabalhar com controle químico desde o começo para controlar melhor a broca. O manejo adequado da planta é importante para evitar essa e outras doenças, como a ferrugem. A irrigação correta do pomar é uma forma de prevenção, o que é diferente de apenas molhar a planta. Quando a gente só molha uma planta, normalmente a gente quase espera ela murchar para daí repor a água. Só que quando isso acontece, a planta já está com deficiência hídrica há bastante tempo. Então, quando a gente usa a técnica da irrigação, então, se baseia em evapotranspiração da planta, a gente tem critérios técnicos para ir repondo a água. Essa é uma parte essencial do manejo. No caso da figueira, o indicado é a irrigação por gotejamento. Como ele bota a água já direto no pé da planta, isso favorece muito a cultura. Ao contrário, vamos dizer, da expersão que colocaria nas folhas, que poderia causar doenças e outros problemas. Também é possível unir a água com o adubo. A Fertirrigação permite que nutrientes sejam fornecidos pelo sistema de irrigação. Quando a gente faz o projeto de irrigação, a gente já projeta, por exemplo, pode ser um tubo Venturi ou uma bomba que faça essa injeção do adubo. Porque esse adubo não pode ser simplesmente colocado junto. É uma tecnologia que a gente vê que responde muito bem e facilita o manejo, diminui mão de obra. Então, cada vez mais a gente tem menos mão de obra no meio rural. Só que, apesar de otimizar a produção, a Fertirrigação não é vantajosa economicamente para todos os tipos de produtores. A orientação é justamente aqueles produtores que têm um maior nível tecnológico, uma maior capacidade de produção, que esses, assim, possam estar fazendo uso dessa tecnologia. Aqueles que não têm esse nível tecnológico, a gente tem outras ferramentas de menor custo, ferramentas, outras tecnologias de menor custo, para que se possa fazer uso, como, por exemplo, de plantas de cobertura, palhada nas filas das figueiras, para que a gente possa ter umidade. Figo precisa de água. Figo precisa de água para que possa produzir bons frutos e ter uma boa produtividade. O curso ainda incluiu a forma correta de se fazer a poda e a aplicação de tinta para a proteção dos cortes. Isso evita o apodrecimento dos ramos e facilita a cicatrização. A poda garante o crescimento correto da planta. Desde o início do plantio, passando aquela ideia de você ter uma planta bem formada, com uma boa pernada, com os ramos bem posicionados, para que nós possamos, ao longo do primeiro, do segundo, do terceiro, até o quarto ano, ter uma planta formada, para que ela possa expressar o máximo da sua produtividade, quando, aí sim, nós possamos fazer a poda de frutificação, que é aquela poda que tem o objetivo de formar os ramos para a produção de figos.